Música Senhoras e senhores, apresentamos os medalhados do K1 Sub-23 Masculino 500 metros As medalhas serão entregues por Frank Gardner, chairman do Comitê de Velocidade da ICF E o medalhado de bronze O medalhado de bronze representando a Suíça, Denis Körner E o medalhado de prata Silver medalist representando a Dança, Thornbjorn Rask E o medalhado de ouro e campeão do mundo O medalhado de bronze e campeão do mundo representando a Sérbia, Bojan Dalar Por favor, levantem-se para escutar o hino nacional da Sérbia Por favor, levantem-se para o hino nacional da Sérbia O medalhado de ouro, levantem-se para escutar o hino nacional da Sérbia O medalhado de ouro, levantem-se para escutar o hino nacional da Sérbia O medalhado de ouro, levantem-se para escutar o hino nacional da Sérbia O medalhado de ouro, levantem-se para escutar o hino nacional da Sérbia O medalhado de ouro, levantem-se para escutar o hino nacional da Sérbia Amém. Senhoras e senhores, um aplauso para os medalhados. Please give a warm round of applause to the 2021 World Championships Medalists. Amém.